Esse vídeo é pra você que tem loja ou vende alguma coisa, tá? E tá precisando de dicas, mentoria, fornecedores com preço bom, beleza? Que são fabricantes e tá precisando aumentar as vendas. É bem simples, tá precisando vender aí de mil a cinco mil reais por dia, tá galerinha? Então eu posso te ajudar nesse vídeo, beleza? Vamos lá, não nesse vídeo, eu posso te ajudar em tudo que eu vou te mostrar, tá bom? Vamos lá então, sem enrolação. Galerinha, o que que eu vou passar pra vocês aqui agora? Por apenas, já vou fazendo você bem reto e sincero. 1.200 fornecedores, mentoria particular, se você tiver alguma dúvida, a gente te ajuda, tá bom? Porque eu vivo disso, tá galera? Então eu passo dicas todo dia, dicas todo dia. Então é lista de fornecedores, mentoria, lista de fornecedores com 1.200 fornecedores. Mentoria, dicas todo dia, mentoria particular. Então tem muita coisa que a gente pode te ajudar, tá galerinha? Eu já tô falando por mim mesmo, a gente pode te ajudar. Impulsionamento, como você faz impulsionamento, como você pode engajar mais nos stories do Instagram, como você pode aumentar suas vendas hoje em dia, porque tem muita gente que ainda trabalha com panfletas, essas coisas, putz cara, não dá certo. Carro de sol, não dá certo. Tem jeito muito melhor de você estar vendendo, tá? Pelo menos 1.000 a 5.000 por dia eu posso te ajudar. Se for mais que isso, talvez eu possa dar algumas dicas, mas não posso te ajudar tanto, porque o meu faturamento hoje é nessa faixa, beleza? Então galerinha, vamos lá. Quanto que tá a House, o seu Close Friends? 20 reais. Pagou uma vez só, você tem direito a um ano de conteúdo por 20 reais. Uma vez só que você pague. Uma vez. Pagou hoje, você só vai pagar daqui a um ano de novo, se você quiser. Se você quiser. Fechou? Então vale muito a pena. Tem 1.200 fornecedores variados. Calça, shorts, bermuda, jaqueta, colete, embalagens, celular, Xiaomi, iPhone, com os melhores preços pra você revender. Cinta, boné. Cara, tem tudo lá. É variado, tá? São 1.200 fornecedores variados. Fornecedores que eu trabalho, tá? E fornecedores que eu já comprei cursos de outras pessoas. E eu conheço também os fornecedores. Então eles me passaram uma lista de fornecedores. Eu já comprei com eles. Então juntei tudo e coloquei aqui pra vocês. Beleza, galerinha? Então, se você quer participar com a gente, quer ter vários conteúdos pra você, tá bom? Quer ter muito conteúdo. Primeiro lugar, me adiciona no Instagram, se você já não me tem. É House Márcio. House de casa, Márcio de Márcio. Tá? Beleza? Você vai me achar lá, você vai me adicionar. Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, que é pra você participar do Close Friends. Beleza? Você vai lá no link, vai fazer o pagamento via Pix, débito, crédito, boleto. Você que escolhe. Fez o pagamento, já libera na hora. Beleza? Daí você já começa a ter acesso a todos esses conteúdos lá na área de membros e também no meu Instagram. Fechou? Tamo junto. Vamos que vamos. Participa, porque tá muito barato.